Ok? Estamos no município de São Martim. Tudo escrito em alemão. Tudo em alemão. Vamos lá, vamos conhecer a turma aí. Tem o que aqui de volta? Vamos ver aqui. Ih, a história começa lá em 1865, cara. O que é isso? O Martim é um santo, tá, gente? No Antigo era Praia Redonda. Olha só, Praia Redonda. E vamos fazer um... Tem ali no centro a gruta nacional de Fátima, no centro ali. Tem a festa do produto colonial. Arquivo Histórico e Museu Municipal tem. Capitais Nacionais do Turismo Rural. A igreja. Ó, aqui é interessante, gente, tá? Aquela gruta fica aqui, ó. Ó, depois nós vamos dar uma olhadinha de frente aí, tá? Ó. Olha os tropeiros ali. Ó os tropeiros. Rua Francisco, meu Deus. Meu Deus. Meu caos é, meu Deus. Meu caos é. Eu só tô fazendo caminhada de cavalo aí. Agora tô atravessando a cidade aí. Aqui nós vamos... Aqui é interessante que tem uma parte turística aqui, ó. Olha aí, ó. Então vamos dar uma parada aqui que tem um... A turma toda tá por aqui. Olha aí, ó. A prefeitura de São Martinho. A gente vai ter uma foto aqui assim de lado, ó. Olha que bonito que ficou. Aqui assim, ó. Daí o ângulo fica melhor. Certo? A gente vai ter uma foto aqui. Aqui. A gente vai ter uma foto aqui. Está lá em cima na igreja para dar um visual. Está lá em cima na igreja. Está lá em cima na igreja. Está lá em cima na igreja. Vamos lá ver a Santa. Está lá em cima na igreja. Está lá em cima na igreja. Está lá em cima. Está lá em cima na igreja. 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 Está lá. Está lá em cima. Está lá em cima na igreja. 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 Aqui É de rolê no bolso. Então, acho que deu, né, gente? Agradeço a atenção. Vou terminar por aqui, o município de São Martim, Santa Catarina, ok? Obrigado, fui!